Josiel Rodrigues, Sandra Andrade e Tatiana Mestre são três mulheres assassinadas na região do Algarve, Portugal. E o suspeito de executar estas mortes é o caveriano António Mascarenhas, mais conhecido por Kenny, de 25 anos, com nacionalidade portuguesa. De acordo com informações das autoridades que investigam o caso e divulgadas pelos vários órgãos de comunicação social portuguesa, o modus operandi é igual na morte das três mulheres. Por isso, a polícia judiciária está a trabalhar para encontrar provas que possam levar o suspeito a ser acusado de triplo homicídio. Em análise na televisão portuguesa, um especialista explica que os caráveres foram ocultados, havendo uma tentativa de destruição dos mesmos através de incêndio, reforçando que as vítimas morreram após ou durante o ato sexual. A última vítima foi a brasileira Josiele Rodrigues, de 25 anos, que desapareceu em Quarteira, Algarve, em dezembro de 2022. Sandra Andrade, de 49 anos, motorista, foi encontrada morta e desmembrada dentro de uma mala de viagem em agosto de 2022, no Algarve, e Tatiana Mestre, de 29 anos, em agosto de 2018. Conforme as informações difundidas pelas autoridades, António Mascarenhas foi condenado a 12 anos, mas foi absolvido pelo Tribunal da Regulação de Évora, devido ao embaraço das provas, depois de cumprir 20 meses de pena, pela morte de Tatiana Mestre, crime que já não pode mais ser julgado porque não teve recurso. António Mascarenhas, que está atualmente em prisão preventiva por suspeitas de tráfico de droga, depois de detido em Lisboa, foi presente a uma juíza de instrução no Tribunal de Faro, no dia 2 de fevereiro, e o procurador pediu liberdade do suspeito devido a provas insuficientes.